Padre Paulo, qual que é o significado, o que significa dizer uma igreja toda ministerial? Nós compreendemos a igreja toda ministerial, não porque todos devem ter ministérios, exercer ministérios. Não, mas todos devem estar a serviço da missão da igreja, ou seja, a missão da igreja é a missão comum a todos os cristãos. É a missão que Jesus Cristo deu a toda a igreja, só que cada um assume a missão de acordo com o seu carisma ou seu ministério. Nem todos devem fazer a mesma coisa na igreja, mas assumir a mesma missão de diferentes modos. O Conselho Vaticano II que apresenta a igreja como povo de Deus, o que cabe a cada um então? Ao padre, por exemplo, qual que é a função exata do padre? Então, o padre, o que chamamos de presbítero, que foi tratado muito bem, tratado na Vaticano II, por dois decretos. Um, o Presbiterorum Ordinis, que é sobre a vida dos presbíteros e o ministério dos presbíteros. E a Optatum Tussius, que é sobre a formação presbiteral. Na realidade, o mais importante é que o concílio voltou às fontes primitivas, mostrando que o ministério presbiteral tem uma ligação, uma radical, digamos assim, identidade coletiva. Então, o padre que se ordena, ele é ordenado para um grupo, que é o presbitério. Então, ele só é padre na medida que, primeiro, ele está ligado a uma igreja local. Não existe padre solto, avulso. Ele é padre de uma igreja determinada. E também, então, ele é, à medida em que ele é ordenado, ele faz parte de um presbitério, que é presidido pelo bispo e o conjunto dos demais presbíteros. Então, a missão do padre deve sempre ser vivida em comunhão com os demais. E ele, como padre, ele é um colaborador da ordem dos bispos. Então, ele deve colaborar animando comunidades na comunhão, dimensionando as comunidades na dimensão missionária, para que a comunidade seja missionária, integrada com as demais comunidades e com a Igreja Universal. O senhor acha que existe alguma possibilidade, alguma tendência de uma eclesiologia voltada para antes do Conselho Vaticano II hoje? Infelizmente, há. Ou seja, aquilo que a gente chamaria de as ordenações absolutas. Ou seja, um padre que é visto só como um consagrado. Que tem o poder de consagrar, ligado só a uma dimensão cultica, cultual. Ou seja, um padre que é só para celebrar missa e para perdoar pecados. Isso é a visão que se tinha no Conselho de Trento. O Conselho Vaticano II vai ampliar essa perspectiva, dizendo que o padre participa, assim como o bispo, destes três munos de Cristo. Sacerdote, profeta e pastor. Então, o padre é, antes de tudo, um anunciador da palavra. Ele deve ser o grande catequista da comunidade, aquele que anuncia e forma a comunidade na palavra de Deus. O padre é o animador litúrgico da comunidade, aquele que preside os sacramentos da unidade da comunidade, sobretudo o sacramento da Eucaristia. E o padre é aquele animador, dinamizador da ação pastoral da vida da comunidade, fazendo com que todos assumam também o seu papel, a sua missão. Ou seja, ele é um despertador de vocações. E qual é o papel dos leigos dentro dessa Igreja Povo de Deus? Os leigos devem ocupar um papel importantíssimo. Os leigos não são chamados a ser mais ovelhas, simplesmente, mas os leigos têm que tomar a sua consciência do papel que desempenha, que o concílio veio resgatar. Nesse sentido que o leigo tem um papel na Igreja, porque está unido a Cristo pelo batismo. Então, o batismo é o sacramento fundamental, do qual nós temos a dignidade fundamental de todos os cristãos. E a partir do batismo, o leigo deve ter um papel preponderante no mundo, que é uma missão peculiar dele, de estar presente no mundo e transformar as realidades do mundo, a partir da perspectiva do Reino de Deus. E dentro da Igreja também ele desempenha muitas funções, muitos ministérios que são confiados a eles, não simplesmente por delegação da hierarquia, mas ele desempenha a missão a partir do seu próprio batismo. Então, a missão dos leigos, os ministérios dos leigos, estão fundamentados nos sacramentos de iniciação cristã, ou seja, na participação dele pelo batismo, pela confirmação e pela Eucaristia, o sacramento da Eucaristia. Então, ele deve também assumir a missão que é dada à Igreja, então, edificar a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto